Olá, bom dia. Estamos no quinto dia de debates na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Vamos ao vivo ao Rio Centro, onde está a Renata Soares. Bom dia, Renata. Bom dia, Malu. É isso mesmo. Continua por aqui a movimentação quanto à conferência, inclusive quanto à negociação do documento que deverá ser entregue aos chefes de Estado e de Governo na quarta-feira. Bom, sobre esse assunto vamos então falar com o repórter Paulo Lassalvi, que tem as informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Sobre as negociações, o que nós podemos dizer até o momento é o seguinte. Ontem o governo brasileiro distribuiu o documento de 56 páginas aos 193 delegados da ONU que estão aqui no Rio de Janeiro no decorrer do dia. Eles puderam analisar o documento individualmente até às seis horas da tarde, quando entraram para uma reunião plenária que foi até às nove e meia da noite. Hoje, desde as dez da manhã, estes 193 delegados estão divididos em quatro grupos, que são os quatro temas divididos pelo governo brasileiro para agilizar as negociações. Oceanos, meios de implementação, objetivos de desenvolvimento sustentável e governança. Os delegados vão discutir esses quatro temas no decorrer dos dias de hoje e amanhã e às cinco horas da tarde, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, negociador-chefe do Brasil aqui na Rio+, 20, concede uma entrevista coletiva à imprensa para detalhar o andamento das negociações. Renata. Obrigada, Paulo. Bom, e até terça-feira, dia 19, o Rio Centro é palco de debates da sociedade civil. São plenárias que definem temas que serão levados aos chefes de Estado e de governo. Vamos então ao vivo com o repórter Ricardo Carandina saber quais serão os painéis deste domingo. Carandina, são sempre três sessões de diálogos por dia. Que assuntos serão tratados hoje? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O primeiro tema do primeiro painel de hoje é a economia do desenvolvimento sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo. Os dez debatedores deste primeiro painel são dos Estados Unidos, Peru, França, Suíça, Noruega e pelo Brasil. Os representantes são Rubens Ricúpero, ex-secretário-geral da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, e também Hélio Matar, um dos fundadores do Instituto Etos. A representante da Noruega é Grobrundtland, ex-primeira-ministra do país. Ela presidiu, em 1987, um relatório encomendado pelas Nações Unidas que definiu o conceito de desenvolvimento sustentável. De acordo com este relatório, esta é a forma de desenvolver a economia, preservando os recursos naturais, de forma que as gerações futuras também tenham o direito, também tenham a possibilidade de se desenvolver e de desfrutar desses recursos naturais. Bem, o segundo painel de hoje, já no período da tarde, vai tratar sobre florestas e o terceiro sobre segurança alimentar e nutricional. Ao final de cada um desses painéis, dois debatedores são escolhidos para fazer um resumo das discussões e também explicar à imprensa quais foram as propostas que tiveram mais apoio dentro das discussões. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses diálogos para o desenvolvimento sustentável que começaram neste sábado. Confira na reportagem. Uma volta ao mundo. Eu vim de Burkina Fassu. Na Espanha. Eu sou de Maladés. E com representantes de vários segmentos da sociedade civil. Eu sou da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Eu represento aqui a Universidade Estadual do Maranhão, uma ONG chamada Origem, a sede é em Manaus, lá no Amazonas. Os diálogos são o espaço em que a sociedade vai discutir dez temas considerados prioritários para o desenvolvimento sustentável. Como, por exemplo, o combate à pobreza, oceanos e energia gerada a partir de fontes limpas e renováveis e acessível a todos. Os diálogos começaram em abril pela internet com mais de 12 mil participantes. O público pôde discutir e votar sugestões. Aqui na Rio+, continuação desse processo, as propostas mais votadas vão ser encaminhadas aos líderes mundiais presentes à conferência. O primeiro painel, sobre desemprego, trabalho decente e migração, já escolheu três propostas relacionadas à proteção social ao trabalhador, à educação e à ajuda ao trabalhador migrante. O modelo de discussão que envolve diferentes setores da sociedade foi elogiado pelos participantes. O ministro das Relações Exteriores do Brasil disse que a ideia pode se tornar uma referência no mundo. Nós quisemos conceber esse evento como o mais aberto possível, o mais representativo possível da comunidade internacional, em toda a sua riqueza, em todo o seu pluralismo, e o mais democrático possível também. Nós falamos muito dos três pilares do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental, mas, na verdade, esses pilares não se sustentarão se não trabalharmos muito também pelo aperfeiçoamento dos nossos mecanismos de diálogo, da nossa democracia no plano interno e da governança internacional no plano das relações exteriores. Bom, e ontem também foi aberto um outro espaço de discussão. No Aterro do Flamengo foi montada a Arena Socioambiental, um projeto coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas que envolve outros 13 ministérios e instituições, além de entidades civis. Um espaço de debates e de comercialização de alimentos, artesanatos e cosméticos produzidos de forma sustentável. A repórter Daniela Almeida acompanhou a abertura da Arena. O dia começou com espaço e voz para pessoas engajadas na questão ambiental. Eu vim pedir um pouco de amor à natureza, porque eu creio que amar a natureza faz bem ao coração e que a natureza é o maior patrimônio da humanidade e temos que preservá-la como preservamos a nossa própria vida. É parar com o desmatamento, porque a indrusta de carro, de moto, crescendo, crescendo, aí acaba com todos os seres viventes do nosso mundo. Não existe crescimento degredando a natureza, as praias, poluindo. A gente não vive num ambiente limpo, muitas vezes por falta de capricho, de consciência da gente mesmo. Para dar eco a essas vozes, foi inaugurada neste sábado nos Jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Flamengo, a Arena Socioambiental. Um espaço específico do governo brasileiro para dialogar com a sociedade civil sobre a promoção do desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso aqui é absolutamente a expressão da democracia e aquilo que o multilateralismo prega nas Nações Unidas. Onde todos os países são iguais, cada um tem um voto, obviamente onde você acolhe a diversidade das nações e dos seus povos e onde você tem que construir consensos. A Arena Socioambiental tem estandes com trabalhos de agricultores familiares e de cooperativas de várias partes do país. A ideia é expor o Brasil que dá certo, com soluções de geração de emprego e renda sem degradar o meio ambiente. Aqui nós temos vários produtos da sociobiodiversidade, são cadeias de produtores da agricultura familiar, extrativistas. Algumas dessas cooperativas eram de pessoas muito pobres e hoje já estão organizadas, mostrando que a participação da sociedade, a presença e a decisão do Estado promovem uma modificação no padrão de produção e de consumo. E é isso que nós queremos e é isso que nós vamos mostrar na Rio Mais 20. Na abertura oficial da área chamada Encontros Globais, com capacidade de 350 lugares, ministros sentaram para ouvir a sociedade civil. O fato de o governo não querer ficar apenas lá no Rio Centro e vir para cá e fazer essa grande arena, na verdade é como se isso aqui fosse um grande orelhão em que o governo quer ouvir. Até a próxima sexta-feira, último dia da conferência Rio Mais 20, vão acontecer 14 debates como este, aqui na Arena Socioambiental, inaugurada neste sábado. Neste espaço e na internet, o governo brasileiro quer mostrar que o desenvolvimento sustentável só é possível com a inclusão social e a erradicação da pobreza. Os ministros ainda responderam a perguntas feitas pela internet, em tempo real. Conectada às redes sociais mais populares, como o Facebook e Twitter, a Arena Socioambiental pretende aumentar a troca de experiências por um mundo melhor. E na quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff chega aqui ao Rio de Janeiro, onde participa da última etapa da conferência, a definição das metas para a garantia do desenvolvimento sustentável no mundo. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento direto daqui do Rio Centro com outras informações sobre a Rio Mais 20. Voltamos agora ao estúdio em Brasília com Malu Prado. E nessa segunda-feira, começam no México as reuniões da cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. E a expectativa é que a posição do grupo em relação à crise do euro. A presidenta Dilma Rousseff está agora viajando para a cidade de Los Cabos. O repórter Adilson Mastelari está lá e tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff chega ao México às 4 horas da tarde deste domingo. Ela participa do G20. Este ano, o encontro de cúpula dos 20 países mais ricos do mundo é em San José del Cabo, um município litorâneo na costa do Oceano Pacífico. Os países vão discutir as viabilidades políticas e econômicas para o século XXI. Na segunda-feira, pela manhã, a presidenta Dilma participa de reunião com os BRICS, as lideranças de Brasil, Rússia, Índia e China. Também tem dois encontros bilaterais. Primeiro com o primeiro-ministro da Itália, Mário Monte, e depois com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Às 3 da tarde, tem a abertura do G20. A primeira plenária, o primeiro encontro. E na terça-feira, haverá mais plenárias. A foto oficial com todos os chefes de Estado participantes e também as declarações oficiais. Depois, a presidenta Dilma retorna ao Brasil e vai direto para o Rio de Janeiro, onde volta a participar da Rio Mais 20. De San José del Cabo, no México, a Dilson Mastelari, para a TV NBR. E a NBR acompanha os dois eventos, o G20 e a Rio Mais 20, com flashes e transmissões ao vivo durante nossa programação. E daqui a pouco, começam os diálogos para o desenvolvimento sustentável, com o tema A Economia do Desenvolvimento Sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo na Rio Mais 20. A NBR é a TV do Governo Federal.